Olá pessoal, eu sou a Pathy e a partir de hoje teremos revisão semanal dos episódios da terceira temporada de Boku no Hero Academia. A gente já estava querendo fazer isso faz um tempo, mas só agora que conseguimos, finalmente. Espero que gostem. Só para recapitular rapidamente o que está acontecendo nessa terceira temporada, os alunos da UA, tanto da Turma A quanto da Turma B, estão participando de um acampamento secreto para treinar suas individualidades. E para variar, são atacados pelos vilões que estão atrás de recrutar o casinho para o seu grupo. Enquanto diversos ataques ocorrem pelo local, Midoriya, para proteger o pequeno Kota, enfrenta e derrota o vilão muscular. E após deixar o garoto em segurança com o professor Aizawa, ele vai para a floresta todo estrupiado para proteger o Kachan. O atual episódio, o episódio de número 6 dessa temporada, se inicia com Midoriya correndo pela floresta e sendo atacado pela Dark Shadow de Tokoyami, que está fora de controle. Mas o garoto é salvo por Shoji, que também está ferido, e que explica que Tokoyami perdeu o controle de sua individualidade após serem informados que estão sob o ataque dos vilões e devido ao fato de sua individualidade ser ativada pelo escuro. Quanto mais escuro, mais forte e fora de controle ela fica. Agora os garotos se encontram em um impasse. Ajudar o amigo descontrolado ou seguir em frente para ajudar o casinho. Mas a gente sabe que virar as costas para alguém nunca foi e nunca será uma opção para Deku e nem para ninguém que queira se tornar um herói. Então junto com Shoji, o menino pola um plano para matar dois coelhos com uma caja dada só. Sabendo que a fraqueza da Dark Shadow é a luz, com a ajuda de Shoji e seus bunches de braços, Midoriya guia a sombra da morte até o local onde estão seus amigos produtores de luz, Kachan e Todoroki, que estão com problemas para enfrentar o assassino e vilão Moonfish, enquanto protege uma estudante que está desacordada. Bakugou, percebendo que a intenção de Deku era usar sua individualidade e a de Todoroki para acalmar a Dark Shadow, vendo a força do ataque que a sombra produz, resolve usá-la a seu favor para derrotar o assassino que estava dando trabalho antes de finalmente, digamos, selá-lo. Com o vilão derrotado e com o Tokoyami controlado, os garotos então bolam um plano para retornar ao quartel onde os professores Aizal e Vlad King estão com os restantes dos alunos, escutando o casinho que é o alvo dos vilões. Bakugou, que fica sem entender nada, acaba aceitando o plano, mesmo reclamando, como sempre. Enquanto os meninos seguem o plano de escolta de Bakugou, em algum lugar da floresta, Ochako e Tsuyu enfrentam a vilã Toga, cuja individualidade tem algo a ver com roubar sangue dos oponentes. Para fazer o quê? Ainda não sabemos. Toga atacou Tsuyu, ferindo sua língua e imobilizou pelo cabelo. Mas não teve tanta sorte com Ochako, que após seu treinamento com o professor Gunhead, aprendeu técnicas de imobilização do oponente e usou contra a vilã. Só que Toga parece conhecer muito bem as técnicas de persuasão e provocação, e com isso conseguiu tirar a atenção de Uraraka enquanto roubava uma amostra de seu sangue. Fugindo em seguida quando percebeu que o grupo de Deku se aproximava das meninas. Uraraka quis persegui-la, mas foi detida por Deku e seu grupo, que explicaram que estão a caminho da sede escutando Bakugou, que era o alvo dos vilões. Mas Tsuyu percebe que nem Bakugou e nem Tokoyami estavam com eles. Perplexos e preocupados, os garotos começam a calcular quando perderam os dois de vistas, e de repente o vilão Mr. Compress se apresenta. O vilão aproveitou do descuido dos garotos para capturar o alvo e de quebra levar Tokoyami de bônus. Então com isso a missão estava completa e os vilões já poderiam se reunir no local combinado para a extração. Só que até parece que os nossos heróis iriam deixar ele fugir sem fazer nada. Enquanto o grupo de Deku e Todoroki perseguem o mágico, Aoyama está em uma situação perigosíssima. Escondido entre os arbustos, protegendo alguns alunos que estavam desacordados por causa do gás lançado pelo vilão Mustard, o garoto cruza os olhares com Dabi e quando pensa que será morto e que está tudo acabado, percebe que por algum motivo o vilão ignorou o menino e simplesmente foi embora, junto com Twice, para o local de encontro. Em outro ponto da floresta, a Oasi foge desesperadamente de um Nomo enquanto carrega Momo ferida e da mesma forma como aconteceu com Aoyama, quando estava prestes a desferir o golpe final dos dois alunos, o Nomo simplesmente vira e vai embora, ignorando os dois. Provavelmente ele fez isso porque foi chamado de volta por Dabi. Mesmo ferida, Momo-chan pensa rápido e antes que a criatura sumisse, ela faz um dispositivo de localização e pede que a Oasi solde na criatura para ter como localizado posteriormente. Voltando para o grupo de Deku Todoroki, vendo que Mr. Compass está prestes a desaparecer de seu campo de visão, o garoto bala um plano infalível para interceptá-lo no meio do caminho. Usando as habilidades de Uraraka para levitá-los e de Tsuyo para arremessá-los, Deku Todoroki e Shouji formam uma bala humana que se choca com o mágico minutos antes dele se encontrar com seu grupo para partir. No preview do próximo episódio, vemos que terá uma batalha ferreira entre os vilões e o grupo de resgate do Kazin'o e do Tokoyami. Será que nossos aprendizes de heróis conseguirão resgatar seus amigos das garras dos vilões? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Antes de ir, já deixa o like, compartilha e se inscreva se você é novo por aqui para não perder nosso conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e até mais!